Oi pessoal, tudo bom? Antes de tudo, desculpa que tem um pato que decidiu participar do vídeo, então vocês vão ouvir ele aqui no fundo. Mas eu vou responder hoje a tag o lado bom e o lado ruim de blogar. Eu assisti o vídeo da Karen e eu amei essa tag. São perguntas relacionadas a blog, a blogar, a essa profissão. Então vamos começar. A primeira pergunta é, o que sente quando liga a câmera e começa a gravar? Eu amo gravar vídeos, é muito mais do que fazer post, fazer resenha, fazer look. Eu prefiro o vídeo, então por isso que eu atualizo tanto o meu canal do YouTube, tipo, sei lá, 5 vezes na semana. E o meu blog eu não posto tantos posts. Porque eu acho que em vídeo eu consigo conversar melhor, me expressar melhor e interagir com vocês mesmos, sabe? Eu gosto muito de quando eu gravo um vídeo num dia, já posto ele e vejo os comentários de vocês, sabe? Eu acho que é uma forma da gente conversar e da gente se interagir. Então eu amo gravar vídeos, dá muito trabalho e toma bastante tempo, mas é o que eu gosto e é o que eu prefiro fazer. A próxima pergunta é, como administra a vida pessoal versus vida virtual? Eu acho que é assim, eu comecei tudo de um jeito brincadeira, de um jeito mostrando a minha vida mesmo. Então eu compartilho grande parte da minha vida com vocês. É claro que tem algumas coisas que eu gosto de guardar pra mim, sabe? Então vocês não me conhecem 100%, mas as coisas mais legais da minha vida e as coisas mais divertidas eu gosto de compartilhar com vocês sim. Porque eu também sou fã de várias blogueiras e eu adoro ver o que tá se passando na vida delas, sabe? Mas eu acho que algumas coisas da vida pessoal a gente tem que guardar pra gente e deixar mais privado. Então essa administração tem que ser um pouco cuidadosa, sabe? A próxima pergunta é, como e quando percebeu e decidiu que ser blogueira era o que você queria como profissão? Eu comecei com vídeos no YouTube e eu gravava no meu quarto sem pretensão nenhuma, sem imaginar que isso podia ser uma profissão. Quando eu comecei eu não imaginava que as pessoas ganhavam dinheiro com isso, então pra mim foi só um hobby mesmo. E eu continuei fazendo por um bom tempo e depois de uns dois anos e meio, por aí, eu comecei a ver algum retorno financeiro e achei legal. Eu tava na escola, terminei a escola, comecei a trabalhar com os meus pais e aí eu não tinha muito tempo de postar no blog, atualizar, postar vídeo e tudo mais. E aí eu decidi falar assim, não, o que eu quero mesmo é continuar com o blog, já que tá me dando um retorno, ele pode ser a minha profissão mesmo. Então foi a partir daí, depois de uns dois anos e meio, três anos, que eu comecei a ganhar um dinheirinho e vi que aquilo era o que eu queria fazer mesmo e aí eu continuei fazendo. A próxima pergunta é, qual o maior erro que você acredita ter cometido no mundo virtual ou em seus vídeos? Como eu disse pra vocês, eu nunca comecei com um propósito de crescer ou de ganhar dinheiro ou de me tornar famosa, foi só um hobby mesmo. Então eu acho que quando você faz uma coisa que você gosta, que você se diverte, não tem erro, sabe? Não tem nenhum vídeo que eu olho e falo assim, nossa, putz, não devia ter postado isso. É lógico que com o passar do tempo a gente vai melhorando a qualidade e tudo. Eu até fiz um vídeo reagindo aos meus vídeos antigos e é engraçado porque eu era diferente, eu era mais nova, mais quieta e tudo mais. Mas eu acho que assim, nenhum erro em vídeo, nenhum erro que eu olho hoje e falo assim, nossa, eu não deveria ter feito isso. A Karen falou uma coisa muito legal que aconteceu na vida dela e aconteceu na minha também. Que quando eu tava em um relacionamento eu expus muito, falei muito sobre e depois quando não deu certo as pessoas queriam saber o que tinha acontecido e por que tinha terminado. E eu não queria falar sobre isso, sabe? Porque é minha vida pessoal e eu não queria... Imagina, você terminou um namoro, você quer ficar falando sobre isso pra 100 mil pessoas. Então, aconteceu isso que hoje eu me arrependo de ter feito, sabe? Foi um aprendizado pra mim de não cometer esse erro novamente, de não, tipo, expor muito, não abrir muito a minha vida desse jeito pessoal pra vocês. Porque depois vocês vão querer uma cobrança, algo em troca e uma coisa que talvez eu não queira fazer, entenderam? É mais ou menos isso. Próxima pergunta. O que te motiva a blogar? Ah, eu adoro fazer isso. Eu me sinto muito íntima com vocês e muito amiga de vocês. Então, eu não tô falando só com a câmera, sabe? Então, quando eu escrevo um post ou quando eu gravo um vídeo, eu sinto que eu tô conversando, eu tô dando alguma dica que pode ser útil pra vocês. Ou eu tô alegrando de alguém, sabe? Às vezes tem uns vídeos que não tem fundamento nenhum, não tem nenhum ensinamento. Mas são os divertidos que podem alegrar o seu dia, se você tá tendo um dia ruim ou uma semana ruim. Então, eu gosto de alegrar o dia de vocês. Porque quando eu me sinto triste, eu gosto muito de assistir vários vídeos de algumas certas pessoas no YouTube que eu sei que vão me acalmar e vão me deixar feliz. Então, eu recebo vários comentários e vários e-mails de meninas falando que acontece isso com elas. Que tava triste, aconteceu alguma coisa, assistiu o meu vídeo e ficou feliz. Então, eu fico muito feliz e isso me incentiva muito, muito a continuar fazendo os posts e os vídeos. A próxima pergunta é... Se os planos com o blog não derem certo, você tem um plano B? Na verdade, eu não tenho um plano B. Eu não sei o que eu faria se isso acabasse. Porque eu me imagino muito, sabe? Tipo, casando e postando dicas de casamento no meu blog. E aí, vou ficar grávida e eu posto dicas. E, sabe? Tipo, todo o processo, toda a minha vida, eu imagino eu postando e fazendo vídeos sobre. Mas, se um dia isso acabar, eu acho que eu com certeza quero trabalhar com alguma coisa relacionada à beleza, à cosmética, à maquiagem. Que eu amo. Eu gosto muito de moda também, minha mãe trabalha com isso. Mas, eu já tive uma experiência que eu não trabalharia de novo com essa área. Então, eu acho que eu trabalharia alguma coisa com beleza, com moda. Ou até alguma coisa com publicidade. Mas, eu ainda não tenho certeza e não tenho nenhum plano B, assim, tipo, certo. A próxima pergunta é... Já sofreu algum preconceito ou piadinha entre amigos e conhecidos pelo fato de ser blogueira? Como fez ou faz para mostrar que é a sua profissão e não passa tempo? Eu já comentei isso e meus amigos me zoam muito. Tipo, falam que eu não trabalho, que a vida é fácil, que... Sabe? Tipo, me zoando que não é uma profissão. Mas, assim, eu não ligo porque eu sei o que eu faço. E se você é blogueira, começou agora ou já é há um bom tempo, sabe que isso dá trabalho mesmo. Porque não é só aqui tentar gravar um vídeo e postar. Tem todo um processo de você ser reconhecida pelo seu trabalho. Porque eu vou gravar esse vídeo para quem assistir. Para todas vocês assistirem. E eu conquistei isso com, tipo, quatro anos de canal. Não foi uma coisa de um dia para o outro, sabe? Então, é um trabalho. Não é fácil. É lógico que eu tenho algumas mordomias. Tipo, eu posso acordar a hora que eu quiser. Eu posso acordar uma da tarde. Mas, eu vou ter que ficar até de madrugada trabalhando para compensar esse tempo, sabe? Então, muita gente não vê por esse lado. Fala que é fácil. Que eu posso dormir a hora que eu quiser. Mas, é claro. Não é o trabalho mais difícil do mundo. Eu não tenho que acordar, tipo, cinco da manhã. Pegar 300 ônibus. E depois ir para a faculdade. Fazer uma pós-graduação. Entendeu? Então, tipo, eu entendo porque as pessoas acham que é uma coisa fácil. Eu entendo porque as pessoas não entendem que é uma profissão. Mas, quem trabalha com isso e quem sabe como que é a rotina, me entende. Próxima pergunta. Em um tempo onde há tantos blogs e canais falando das mesmas coisas, como faz para ter um diferencial? Essa pergunta é muito difícil porque eu sinto que as pessoas me assistem porque elas têm alguma identificação comigo. Eu assisto várias blogueiras que eu adoro porque eu me identifico de alguma forma com elas, sabe? Então, eu acho que o diferencial, na verdade, é ser você mesma. Porque ninguém é igual. Então, assim, pode ser que você não goste dos meus vídeos, não goste de mim. Tudo bem, você vai achar outra blogueira que você se identifique, sabe? Mas, se você gosta de mim, gosta dos meus vídeos, é porque a gente tem alguma coisa em comum. Ou você gosta de alguma coisa que eu faço ou que eu falo. Então, eu acho que é muita questão de identificação. E o meu diferencial é ser eu mesma. Porque ninguém nesse mundo é igual. Todo mundo pensa de um jeito, fala de um jeito, faz as coisas de um jeito. Então, essa é a grande sacada que eu acho que muita gente quer começar agora, quer se espelhar ou imitar alguém. E isso não é certo. Porque você tem que ser quem realmente você é. A próxima pergunta é... Já passou por alguma situação mais chata ou incômoda pelo fato de ter uma vida exposta na internet? Qual? A única situação que eu já mencionei pra vocês foi aquele fato de relacionamento, de expor a minha vida amorosa na internet. Muito, tipo, muito, muito mesmo. E quando não dá certo, quando não deu certo, tipo, foi muito chato. Muito chato. Tem gente que me pergunta até hoje. Entendeu? Então, essa é a única coisa incômoda que eu já passei e eu aprendi uma lição. Eu conheço várias blogueiras que já passaram pelo mesmo problema. E realmente, é difícil porque a gente é curiosa, a gente quer saber o que tá acontecendo. Eu acompanho alguns canais gringos que namoravam e agora não namoram mais. E eu quero saber o que aconteceu. Mas eu não vou lá ficar enchendo o saco da pessoa perguntando, sabe? Porque é uma coisa muito íntima. Então, essa foi a única coisa que me aconteceu, mas só também. A próxima pergunta é... Qual o seu maior defeito? Você tenta disfarçar isso em vídeos? Olha, eu vou falar alguns defeitos que eu não sei se vocês sabem sobre mim. Eu sou muito bagunceira, mas, tipo assim, muito mesmo, muito desordeira. Tanto de bagunça, de coisas espalhadas, tipo, tem roupas espalhadas pelo chão. Quanto de bagunça, de desorganizada na vida mesmo, tipo, de responder e-mail e, sabe? Essas coisas, de pagar conta. Então, eu sou muito desorganizada e é uma coisa que eu quero muito melhorar. E outra coisa que eu sou, que muita gente acha que, sei lá, não dá pra ver em vídeos. Eu sou muito, tipo, estressada e pavio curto, sabe? Eu me estresso muito fácil e muito rápido. Mas, em vídeos, eu não transmito isso porque eu gosto de fazer vídeos quando eu tô alegre, quando eu tô feliz. Não adianta nada vir fazer um vídeo mal-humorada pra vocês, sabe? Porque, como eu disse, eu quero, tipo, transmitir alegria e fazer com que o seu dia fique feliz. Então, é uma coisa que eu acho que não é todo mundo que sabe, mas quem convive comigo sabe que eu sou bem esquentadinha. A próxima pergunta é... Depois que virou blogueira, o que mudou em você? Nossa, muita coisa mudou em mim. Como eu disse em alguns vídeos, eu comecei e eu era muito tímida. Mas, assim, eu era muito tímida mesmo. E agora eu não sou tão tímida. Na verdade, eu ainda tenho um pouco de vergonha em algumas situações, em falar na frente de muita gente. Eu ainda tenho vergonha. Mas eu era tímida ao extremo de, tipo, não conseguir ligar pra pedir um táxi, sabe? Tipo, coisas do tipo, falar com garçom no restaurante, essas coisas. Eu era muito tímida. E hoje em dia eu consegui lidar com isso porque eu falo com muita gente através da câmera. Eu já participei de alguns eventos que eu tive que falar com muita gente. Eu encontro pessoas no meu dia a dia, leitoras, que eu tenho que conversar, que eu não posso ser tímida. Então, esse fator mudou muito e melhorou muito em mim. Então, eu fico muito feliz por isso. A próxima pergunta é... É... Não. O que o seu blog significa pra você? Eu não me imagino sem meu blog hoje. Eu acho que tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu vejo, eu lembro do blog, sabe? Tipo, ah, eu poderia postar isso. Ah, que legal, eu ficaria num vídeo, sabe? Essas coisas. Então, hoje pra mim, meu blog é além de uma profissão, é claro. Eu tenho que contar com uma profissão. É um hobby, é um passatempo, é uma paixão que eu tenho. E eu não sei se eu ficaria sem, sabe? A próxima pergunta é... Qual o seu maior desejo com o blog? Onde deseja chegar? Cara, eu acho muito difícil falar isso, porque... Eu quero continuar fazendo, sabe? Independente de qualquer coisa. É claro, eu quero ter mais seguidores, eu quero ter mais inscritos, porque isso é só reconhecimento do meu trabalho. Eu quero chegar a um milhão de inscritos? É lógico. Eu quero ganhar aquela placa do YouTube com um milhão de inscritos? É lógico que eu quero. Mas eu não sou muito neurótica com isso, sabe? Eu vou fazendo as coisas, vou postando os vídeos, falando o que eu gosto, compartilhando dicas. E isso vai acontecendo meio que naturalmente. Então, eu desejo chegar... Ó, meu desejo é que meu blog dure mais uns 10 anos, sabe? Esse é meu desejo do momento, assim. A última pergunta é... Qual o lado bom e o lado mal de blogar? Diga em poucas palavras ou apenas uma frase. Lado bom, carinho, amor, reconhecimento, respeito. Lado ruim, falta de privacidade, pessoas chatas, comentários maldosos. E... Acho que é isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu falei muito nesse vídeo. Falei diretão, mas eu gostei bastante de responder essa tag. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. Me seguir em todas as redes sociais. Facebook.com.br NinaSecrets.com dois is. Instagram.br NinaSecrets.com dois is. Twitter.br NinaSecrets.com dois is. Eu nem uso o Twitter mais. Um beijo e até mais.